Bom dia! Bom dia, meu amor! Bom dia! Feliz Páscoa! Feliz Páscoa! Vou dar pro pessoal o seu look. Tem uma calça nele, gente. Ó, botei de coelhinho, ó. Se tiver calor ainda. Aí eu deixo durante o dia com ele também, né? Ele acende com esse sapato, só que esse sapato é bem quentinho. Aí ele já tomou banho, um dia que deu um banho nele. Aí eu vou vlogar mais um dia com vocês, né? Hoje é Páscoa. Acê o ovo! Achou, coelhinho! Deixou o ovo pra ti. Cadê? Cadê o coelhinho? Cadê o coelhinho? Ó, coelhinho! Pai, dá-se um ovo! Vamos abrir! Vamos! Vamos abrir! Pai, ajuda! Vamos abrir! Vem, vem, vem! Ó! O que que tem ali? O que que tem ali? O que que tem ali? Um ovo! Um ovo! O que que é? Essa é uma aranha! É uma aranha? É pra gente tomar café? E esse aqui é da tartaruga? Tartaruga! E o que que tem dentro ali? Aqui dentro? Abre! Aqui dentro tem mais coisa! Ó! Tartaruga! O que que é? Aqui é um calcobelo! Um calcobelo! Que legal! E esse aqui? O que que é esse? É chocolate? Chocolate! Um coate! Que é um coate? Vai dar um coate! Um coate! Um coate! Um coate! Delícia? O meu coate também, ó! Mamãe tem coate? Mamãe tem! Hummm! Olha que nasce! Segura, gente! Aqui, manda cá! Ih! A gente vai almoçar aqui! Olha o Javi! Ele tem um muito olhinho de um quadro! Eu tenho roupinha bem bonitinha no jogo! Botou essa blusinha de carrinho no Javi, ó! Só mudei a... Olha lá! Faz uma ali! Ah, na vovó, né? Depois eu vou lá na minha mãe à tarde! Garra na calça também? Não, né? Que linda! Essa daqui é amarelinha! Você quer pra aqui plantar lá? Mãe achou muito a pretinha! Obrigada! Essa aqui acho que é amarelinha! Vai ter bastante essa laranjada! Nossa, eu queria muito essa flor! A gente procurou várias vezes, né? A outra blusinha tá lá na minha cabina! Deve ter mais de mim! Agora eu peguei o polguinho! Ó, depois de almoçar! Aê! Que legal, filho! Olha, é com o Javi! O Javi ganhou o presente, ó! Filho, ganhou o presente! Ele vai comer papá, muiça, carne, pra depois o presente, tá? Acho que ele vai fazer assim, depois o presente de comer! Papá carinha, filho, ó! É só pra olhar, tá? Olha o Javi no chão! Até Nutella, amor! Até Nutella! Olha o Javi no chão! Que lindo! Que chãozinho! Que chãozinho! E eu limpo o bumbum! Olha o limpo o bumbum, ó! Esse precisa bastante, né, filho? Eu limpo o bumbum! Bom, meu Deus! E você? Ganhou chocolate? Ganhou o coelhinho, ó! Quem me deu coelhinho, ó! Que legal! A tia deu coelhinho pra ele! O que é isso, ó? Que é pra você e gata! Cachapuia, cachapuco! Adivinha, vou mandar a noite em Belapristinha, que é baixado por esse papo, já acho! Olha, ó! Aí, esse é o coelho! Esse é o coelho! Olha aqui, ó, o coelho, ó! A avó fez o coelho pra ele, ó! Ó! Um coelho, filho! Que legal! Arroz! Maior nele! Hum! O neném já tá pronto ali na mesa! Salada! Não, é um tomada só! Hum! Delícia! Tem uma gripe, eu acho! É! Tchau! Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E está apontando Estou apontando com o papai E está apontando com o papai E está apontando com o papai E lá Não, é assim Não Não é assim Roda Vai pegar o maninho Vai pegar o maninho Vai pegar o maninho A gente está indo na mãe agora Olha a fila, gente Meu Deus A gente estava pensando em cortar caminho Só que a gente cortar caminho é muito mais longe ainda Tem tudo Colo da avó Quem é que está no colo da avó? Não, ali não tem mais nada é que a mãe agora é você quer ficar em pé pé direito é uma vozinha de estado de chão é esperto né avisando qual do voo agora a mãe tá tomando café vai para casa tá a boca é tirar foto com o neném gente ele tá treinando muito ele tava quietinho igual do pai vamos pra casa né mãe já vai pra casa estranha ele vem não é o pai não é a mãe não é a mãe não é o papai tem que tocar a calça ali a mullada é só gente chapéu que a minha mãe deu para o ravi ai meu Deus do céu o chapéu daí veio uma roupinha também junto olha só que fofura aí tem os ovos de páscoa aqui ó que o Diogo ganhou ó ali a mãe que me deu chocolate isso aqui também a minha irmã deu ó para o ravi eu quero comprar um igual desse aqui para o Diogo olha só o dinossauro é para um aninho ó só que já dá certo já no ravi né filho esse chapéu aqui para o sol vamos lá para casa filho esse é do primo tá guardar para o primo tá tudo jogado aqui os brinquedos gente né botei na caixa esse aqui é do primo tá cadê o teu esse aqui é do primo vermelho tu ganhou o teu azul né eu tô de chapéu vovô cuidado do aniversário eu comprei um chapéu daqui tem um desenho embaixo tem um agora de palha que tem um desenho embaixo dele assim desenhado a gente já tá indo embora aí a mãe e o pai deram farinha para a gente levar esse aqui veio lá da Argentina ela é bem branquinha essa farinha aí vou fazer pão lá em casa a mãe acho que eu vou ter que fazer um pão já e vamos para casa né galerinha vamos para casa então vamos o Dioguinho já pegou o chapéu do mano eu tô assim para vocês né a gente vai embora a gente vai embora a gente não foi embora ainda a mãe tá preparando aqui ó vai pegar um pedaço de cuca aqui para gente levar enfim Diego gosta de cuca eu também gosto de manhãzinha de vez em quando é bom o Dioguinho o Diego ama cuca pai e a mãe fez uma cuca gente ó bem grande e você olha só aprontando na casa da avó né filho não pode tá você quer só botou mal no café é açúcar é é da mamãe ótimo em guardar é açúcar é açúcar o carrinho de polícia cresceu mãe mãe achou achei que cresceu bem bonita essa cuca bom gente finalizar o vídeo com vocês tô na minha sogra agora hoje é outro dia já é quinta-feira vou finalizar o vídeo com vocês né só para postar o vídeo agora é isso gente espero que vocês tenham gostado do carrinho aqui no colo do mamãe até o próximo vídeo gente tchau